O Bitcoin atingiu nesta terça-feira um recorde histórico de cotação. Essa é a moeda virtual mais famosa e continua atraindo investidores, mesmo com o risco de ser muito volátil. Vejam só. Considerado o investimento com o melhor rendimento em 2020, o Bitcoin segue em ascensão neste ano. Nesta terça-feira, a criptomoeda ultrapassou os 62 mil dólares e acumulou mais um recorde de cotação. Isso significa um aumento de 114% em valor desde o início de 2021. A última marca histórica tinha acontecido no dia 13 de março, quando a moeda digital atingiu o valor de 60 mil dólares. Esse crescimento tem chamado a atenção de investidores, mas também de empresas. A carteira digital PayPal, por exemplo, passou a aceitar pagamentos em criptomoedas para compras realizadas nos Estados Unidos. E em março deste ano, a Tesla do bilionário Elon Musk passou a aceitar bitcoins nas compras de carros elétricos da marca. Esses movimentos aumentaram ainda mais o valor da moeda virtual. Apesar da euforia da valorização do Bitcoin, alguns especialistas temem que, em algum momento, essa bolha possa estourar. Em 2017, por exemplo, o Bitcoin iniciou o ano a menos de mil dólares e terminou cotado a 20 mil. O problema é que, no ano seguinte, a criptomoeda apresentou uma queda brusca e passou a valer menos de 4 mil dólares. Agora, a questão mais valiosa é descobrir até quando vai durar esse bom momento dos bitcoins. Uma das vítimas do vazamento de dados do Facebook publicou um vídeo mostrando as informações armazenadas pela rede social. Para surpresa dele, os registros mostram até atividades fora da plataforma. Entendam essa história. A notícia do vazamento dos dados de mais de 530 milhões de usuários do Facebook despertou a curiosidade do jovem Zaman Crash. Quando descobriu que tinha sido uma das vítimas, ele quis saber que tipos de dados estavam armazenados na plataforma e um vídeo com o resultado da busca viralizou no Twitter. Crash disse que ficou surpreso ao saber que o Facebook o segue em toda a internet. Para provar essa afirmação, o jovem gravou a tela do próprio computador, mostrando dezenas de pastas e subpastas com informações que a rede social de Mark Zuckerberg detém do usuário. No vídeo, estão presentes dados extraídos de aplicativos cujo login foi feito usando a conta do Facebook, mas que não estão dentro da rede social. De acordo com o Facebook, dados de navegação fora da rede social são usados para melhorar a experiência do usuário. Eles também são usados para fins de medição e para fazer melhorias nos sistemas de anúncios. A plataforma ressalta que o sistema pode ser desconectado de uma conta caso a opção de rastreamento seja desligada nas configurações. E aí, o que vocês acham disso?